Essa é a Marechal Tito, altura do 2800. Olha como que ela está. Desde a padaria Nova Clara até a subprefeitura do Itaim, está tudo alagado. Está passando agora o ônibus, mas é porque ele não é automático. Os ônibus novos agora, como são automáticos, eles trocam de marcha em plena rotação do motor. Então os ônibus agora estão todos parados, os ônibus novos. O trânsito Marechal Tito parado. Como falei, os ônibus antigos, eles conseguem passar, porque eles não trocam marcha. Olha um carro agora tentando pegar o vácuo do ônibus, mais outro carro. Intransitável, Marechal Tito. Intransitável. A 16h54, Marechal Tito, intransitável. Olha o córrego como que está. Transbordando. E olha o lixo. Olha o lixo que está ali, acumulado. Imagine o lixo que deve estar embaixo daquele córrego. Agora mais um ônibus passando. Agora o micro-ônibus. Eu repito, esses carros estão passando porque eles são de injeção manual. Troca de marcha manual. Os ônibus novos estão todos parados aqui, porque mesmo em alta velocidade, eles trocam de marcha automaticamente. Então os ônibus novos não podem passar. Olha lá, mais uns. Você pode ver que só os ônibus velhos, os ônibus antigos, eles passam porque não trocam marcha enquanto está o motor em rotação. Os ônibus novos, eles trocam a marcha e aí vai danificar o motor, vai entrar água no motor. Olha os motoqueiros agora, tentando passar. Encarando ali, olha. Eles estão encarando, olha. E estão conseguindo. Estão conseguindo passar aqui. Se errar, fica no caminho. Terrível, né? E as pessoas começam a chegar para ver. Está vindo outra moto lá. Esse está sendo mais ousado. Está vindo outra moto lá. 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 Obrigado.